Salve de boas! Nesse vídeo, o que a gente vai fazer? Se liga só, mexer com o alinhamento dos elementos ali do texto, né? A gente tem o título e o subtítulo, que já estão um debaixo do outro bonitinho, mas a gente tem que descer os botões e colocar eles com umas disposições mais legais e tudo mais. Vou mostrar aqui na tela que fica mais fácil, ó. Se liga só, tá assim hoje, mas eu quero esse resultado visual aqui, ó. Beleza que a gente tem no nosso Figma, ó. Top. Então, eu quero deixar assim, ó, os botões. Primeiro, eu tenho que conseguir, pelo menos, deixar um debaixo do outro. Hoje, se a gente olhar, tá um do lado do outro. Tá bem ruim nessa parte, né? Então, pra deixar um debaixo do outro, o jeito mais fácil de fazer isso, vamos dar uma olhada aqui nos elementos e vamos entender como que a gente pode trabalhar do jeito mais simples e feliz. Top. A primeira coisa que a gente tem que olhar aqui é como que tá o elemento dentro do banner. A gente não tem nada dentro do banner, mas a gente tem os componentes aqui, né? Esse componente aqui, que é essa caixa, a gente chamou de Box. Aí que é a parte interessante que a gente vai trabalhar dentro dos nossos componentes. Presta atenção que isso é interessante. A gente não mexe com o componente, na verdade, a gente não mexe com o posicionamento dos nossos componentes dentro do próprio componente em si, tipo Box. A gente não vai mexer do Box. Normalmente, o pai faz um efeito no filho, exatamente pra gente ter um reaproveitamento de código. Então, quem que é o pai desse componente Box e como que a gente quer que ele se comporte, que não deixe nenhum elemento do lado? É, na verdade, o banner. Então, é o banner, beleza, que vai mandar nos elementos filhos, nos componentes filhos. Calma que eu vou mostrar aqui na prática e talvez fique um pouco mais simples. Se liga só, é esse rolê aqui. A gente tem aqui, basicamente, deixa eu mostrar pra você rapidão. Ó, esse daqui é a nossa section toda, que é a nossa section chamada banner. Ela vai mexer com o posicionamento dos componentes filhos. Então, repara, quando a gente vai mexer com o posicionamento de um componente, é um componente pai, que mexe com os componentes filhos. A gente sempre vai executar exatamente dessa maneira, pra realmente a gente ter um maior reaproveitamento dos componentes em si. Porque, ó, o botão, ele não é usado só um debaixo do outro, ou como display block, ou coisas desse tipo que a gente vai conversar. Ele é usado de formas diferentes. Ele é usado no header, ele é usado aqui, ele vai ser usado lá no formulário, ó. Não sei se vocês lembram lá, ó. Aqui no formulário. Em cada lugar, ele tem um esquema de posicionamento diferente. Então, é sempre o pai que manda no posicionamento dos filhos. Beleza? Então, vamos trabalhar isso agora. Então, a ideia aqui é que eu quero deixar um elemento um do lado do outro. A gente comentou sobre o display block. Então, pra deixar o elemento um debaixo do outro, não um do lado do outro, é só eu setar SBox como display block. E talvez já funcione. Vamos ver se já funciona legal, ó. Então, dentro aqui do banner, eu quero causar um efeito. Se tiver um box dentro do banner, eu quero mudar pra display block. Beleza? É isso que a gente vai fazer primeiro. Então, ponto, banner. E eu quero pegar o elemento filho, espaços, isso a gente já aprendeu. Então, o espaço é pegar o elemento filho, ponto, box. Abre o bigode, fecha o bigode. E aqui dentro, a gente põe o nosso display block. Display block, a gente já viu que é pra deixar o elemento ocupando a linha toda, né? Ele vai ocupar a linha toda e não vai deixar nenhum elemento do lado ali. Vamos ver se vai dar bom. Display block. Vou voltar aqui no navegador e dar um refresh, ó lá. Já ocupou a linha toda. Jogou pra baixo, como eu esperado, né? Que é deixar aqui embaixo um do outro. O problema é que a altura não foi setada de um jeito certo, né? A altura não, perdão. A largura. A altura se manteve, né? Mas a largura ocupou a tela toda. Porque esse é o comportamento do display block. Então, o display block não foi tão interessante pra gente. Sempre testa. Lembra dos efeitos colaterais. Lembra das regras do display block. A gente tem um vídeo lá na primeira aula que eu falei disso. Tem vídeo no YouTube que eu falei disso. Então, tem bastante conteúdo pra você pesquisar. Beleza? Então, não foi o esperado e eu não vou fazer dessa maneira. Então, não foi bom. Eu vou tirar esse comportamento. Beleza? Não gostei. Não achei legal. Vou voltar ao que tava. Vou tentar me virar com isso. Aí, a gente tem algumas outras propriedades de posicionamento. Uma que a gente aplica diretamente no pai, que faz algum efeito para o filho. Lembrando qual que é essa propriedade. O pai muda o comportamento de posicionamento dos filhos. É o display flex. A gente tem o display flex que faz com que o comportamento dos filhos seja alterado pelo pai. Que é exatamente o que eu tô te falando. Olha a maravilha da coisa. Esse display flex é relativamente novo. Beleza? Ele é uma propriedade nova que faz com que nos ajude a mexer com o posicionamento do jeito um pouco mais feliz. Então, vamos aplicar no pai esse display flex e vamos ver os comportamentos fisuais que vai acontecer e a gente vai estudando com calma aqui, eu e você junto. Beleza? Então, vamos voltar ali no código. Então, aqui no banner, eu vou adicionar um display flex. Um pouquinho aqui embaixo. Vou datar uns espaços aqui, porque isso é muito importante. É uma das partes mais difíceis do CSS é mexer com posicionamento. Vou adicionar o display flex, voltar no navegador e dar um refresh. Opa, já mudou algumas coisas aqui, perturbou um pouco, né? Deixou, tipo, um do lado do outro, né? Mas aumentou a caixa, fez com que ocupasse toda a caixa, a caixa do pai. Esse é o padrão. O padrão é fazer o elemento crescer, exatamente para disponibilizar ele na caixa como um todo. Beleza? Você precisa ocupar tudo. Aí você fala, pô, você não queria isso. Isso está horrível. Calma que dá para resolver. A primeira coisa que a gente tem que entender aqui é como funciona o display flex. O display flex, ele tenta fazer de forma meio automática o posicionamento dos elementos. Mas eu não gostaria que fosse exatamente dessa maneira. Eu gostaria que ficasse no sentido contrário. Está tudo em linha. Eu gostaria de deixar eles posicionados em coluna. Beleza? Eu gostaria de mudar o sentido de orientação de como os componentes estão dispostos. Por padrão, está em linha porque tudo é display inline ou inline block, tanto o botão quanto a caixa. Aí a gente pôs display flex no pai, ele cresceu. Beleza? No sentido horizontal, perdão, vertical. Beleza? Eu não quero isso. Eu quero inverter, né? Aí tem uma propriedade que faz isso. Olha que interessante. Se liga só. Fazer uma propriedade por vez, tá? Flex, direction. Eu quero mexer com a direção. O padrão é row. Eu quero deixar um debaixo do outro. Column. Vamos ver o que acontece quando a gente só seta o column. Olha lá. Já ficou um pouquinho mais interessante. A gente tem a disponibilidade do column. Bonitão. Ocupando até ela toda ainda. Mas um debaixo do outro agora. Beleza? Já tem uma coisa legal aqui. Uma coisa bacanuda, né? Mas qual que é o problema? Ainda eu tenho um problema muito sério que é tipo... É o banner. Está ocupando o banner todo, né? Então eu tenho o banner todo ocupando tudo isso dentro de uma caixa muito louca. E aí que entra uma parte legal. Lembra da div? O rolê da div? A gente pode melhorar esse comportamento visual atribuindo a uma div para ter mais controle. Olha a parte interessante. Eu não quero aqui, ó... Essa parte é bem difícil, tá? A gente vai pegando com calma. Eu não tenho pressa nenhuma. Espero que você não esteja com pressa. Repara que a gente tem um posicionamento de uma caixa invisível aqui, ó. A parte externa já foi resolvida, ó. Olha só. Já está aqui resolvido, ó. Tem várias formas de resolver. Vou mostrar uma delas. Eu quero meio que ajuntar isso numa div só para eu posicionar do jeito mais fácil, do jeito mais simples. Vou mostrar aqui para você, ó. Voltar ali no código, ó. Em vez de usar o banner, eu quero criar aqui no HTML um elemento que envolva tanto o título quanto essa seção aqui de cima, beleza? Então eu vou criar uma div aqui, ó. Aí eu vou chamar ela de wrapper. Carinhosamente de wrapper. Wrapper é de envolver. Vou dar um CTRL barra de espaço, um ENTER. Aí a gente está girando com o emit, que emit eu já te apresentei também. Aí a gente volta aqui e dá um tab, volta aqui e dá outro tab e está feliz. E pronto. A gente tem o nosso wrapper aqui na felicidade. Top. Agora, esse wrapper, ele não é um componente. Ele é um elemento, beleza? É o elemento do banner. Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai vir aqui, ó. E dar um ponto, banner, espaço, ponto, wrapper. E é no wrapper que eu vou aplicar o display flex e o flex direction. Olha que interessante. Vamos ver se vai mudar alguma coisa visual, né? E o flex direction como column. Olha só. Vou dar um refresh. Vamos ver? Aparentemente não mudou nada. A gente tem o mesmo comportamento visual. Top. Ó, vamos ver se funcionou. Botão direito, inspecionar elemento. Vamos colar aqui, ó, na seção, na div. Ó lá. E aqui está o nosso wrapper, certo? Só que agora eu tenho mais controle, porque eu posso setar a largura dos elementos e conseguir centralizar de um jeito legal. Então vamos fazer isso primeiro, ó. Olha que interessante. Se eu setar uma largura aqui, ó. Um width de 400px. Opa, perdão. De 400px, ponto e vírgula. Eu posso voltar ali no navegador e dar um refresh. Opa, já ficou um pouco mais interessante. Mas é 400px. Qual que é a largura? É a largura que está no Figma. Vamos ver quanto que é a largura. É de 630. Então eu vou aplicar aqui 630, chat. Ó lá, ó. Vamos ver se vai ficar legal. 630. Salvou. Volta no navegador. Vem pra cá. Dá um refresh. Já ficou legal. Já ocupou bacana. Só que os botões não estão dispostos da forma que a gente queria. Beleza? Eu quero deixar os botões um do lado do outro e não um debaixo do outro. Ainda assim é um pouquinho maior, né? Porque aqui, aparentemente, é um pouquinho maior. Vamos aumentar um pouquinho aqui, ó. 640. Aí, agora ficou legal. E eu quero deixar o botão um do lado do outro. O que eu vou fazer pra deixar um botão um do lado do outro do jeito mais tranquilo? Olha só. Eu vou vir aqui e criar um outro elemento pra ficar um pouco mais fácil, ó. Criar uma outra parte aqui de div, ó. Então é uma div. E eu vou chamar aqui de navigation. Beleza? Vou dar um ctrl barra de espaço, selecionar e dar um ctrl V. Aí, eu vou dar um tab e dar um tab aqui na felicidade. Agora, esse navigation, a gente vai adicionar no banner também, ó. Então, eu vou dar um ponto, banner, espaço, ponto, navigation. Abre o bigode, fecha o bigode e vou dar um enter. Agora, eu vou adicionar de novo o display flex. Só que agora, o flex direction, eu quero que fique alinhado um do lado do outro. Beleza? Disposto um do lado do outro e não um em cima do outro, como que a gente fez. Então, a gente vai deixar o flex direction padrão, que é o row. Então, eu vou salvar, voltar no navegador e dar um refresh. Olha lá, já está disponível um do lado do outro, do jeito que a gente queria. Beleza? O que só está faltando é distribuir meio que eles, ó. Um alinhamento meio bizarro, né? É centralizado, mas tem um espaço entre eles. Aí, que entra a parte legal. Quando eu quero mexer no eixo principal, que por padrão é horizontal. Quando a gente muda o flex direction, a gente muda o eixo principal para vertical. Beleza? Quando você muda para colo, você muda todas as propriedades que mexem no eixo principal para vertical. Mas, no início, o eixo principal é o eixo horizontal. E uma propriedade que mexe com o eixo principal é uma propriedade chamada justify content. Beleza? E a gente vai mexer com o alinhamento das coisas no sentido... É... Horizontal, perdão. Se a gente tivesse aplicado aqui em cima, esse justify content, ó. Se eu usasse assim, ó, o justify content, eu estaria mexendo com o alinhamento vertical. Beleza? Isso tem que ficar bem claro. Se você muda o flex direction, a propriedade justify content muda como vai mexer com o alinhamento dos elementos que está no eixo vertical agora. Beleza? Aí, no início, como é o roll, o flex direction, é no sentido horizontal. Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar só um center para você ver a coisa funcionando, ó. Olha que interessante. Vou voltar no navegador e lembra-se que o seguinte, a caixa, beleza? Essa caixa que a gente está mexendo com o posicionamento, ela tem exatamente a mesma largura do pai, né? Quando você põe em display flex, isso é importante saber, o display flex, por padrão, ele já pega a largura do elemento pai, que é o wrapper. Top. Ó, a gente voltar aqui, ó, só no HTML para você lembrar, esse é o elemento pai do navigation. Isso é bem difícil no começo, assimilar todos os elementos, todas as propriedades, quem é pai, quem é filho, mas com o começo você vai pegando legal. Depois de um tempo, você vai pegando bem legal. Então, aqui já está centralizado. Mas centralizado não é o que a gente quer. A gente quer meio centralizado, mas espaçado. E aí, que que é a beleza da coisa? Você tem um outro rolê chamado aqui, space around, beleza? Vamos ver o que o space around faz, né? Olha lá. Ele distribui, basicamente, o espaço do lado direito, o espaço do lado esquerdo e o espaço entre os elementos como o dobro. E aí, dá essa sensação de posicionamento do jeito que a gente quer. Aí, já ficou mais interessante, né? Bem de boa. Top. Agora, vem uma parte bem interessante. Eu mostrei várias questões de posicionamento e está faltando muito pouco aqui. Isso está faltando nos espaçamentos, mas eu vou deixar para um próximo vídeo para você focar só no display flex. Como que eu decorei todas essas propriedades? Testando, beleza? É muito teste e muito estudo. Eu não preparei essa aula, eu não fiz nada milagroso. Pode perguntar para o chat aqui na Twitch, eu não preparei nada, beleza? Estou gravando isso ao vivo e eu fui pensando junto com você. Esse é o melhor caminho? Provavelmente não. Se eu repensar isso, eu acho outros caminhos para chegar no mesmo resultado, beleza? Eu consigo pensar em várias soluções só eu pensando aqui agora. Putz, daria para resolver só com display inline. Daria para resolver com display flex e display inline. Tem várias soluções diferentes, beleza? O importante é sempre pensar na manutenção. Se a manutenção está simples, o entendimento está bom. E como você ganha domínio sobre essas propriedades? Testando e colocando em prática. E tem um segredo. Pro display flex, eu sempre consulto num site que eu gosto muito. Eu vou te mostrar esse site agora. Eu não olho só na MDN o display flex. Eu olho esse daqui, CSS tricks. Aqui, flex, beleza? Aí eu vou pegar aqui. Essa parte é muito boa. Porque o que ele separa? Leia a parte de background. É muito importante que você leia, beleza? Vai passar vários conceitos bons. Básicos da metodologia também. Que eu passei para você ali de uma forma bem resumida. Que eu falo sobre o eixo principal e o cross-eixo. Lembra que eu falei que tem algumas propriedades que são do eixo principal? As propriedades do eixo principal, elas mudam quando você muda o display flex. Desculpa, o flex direction. Então, lê. Todo mundo ignora essa parte. Essas duas partes, todo mundo ignora porque está fechada. E você não lê e não vai entender nada. Só vai chutar. Embaixo, você tem duas colunas aqui. Essas são as propriedades que você aplica no pai. No elemento pai, que muda o comportamento dos filhos. E as propriedades do lado direito são as propriedades que você aplica no elemento filho. Os elementos que o pai tem display flex, mas o filho não. Beleza? Essa é a ideia. Então, está tudo aqui. Bem de boa. Tem exemplos visuais e os valores. Ah, não sei em inglês. Se vira, copia e cola no translate. Aprende em inglês. Beleza? Aprende em inglês na marra, na porrada, mas aprende. Beleza? Não tem ideia para não aprender. Então, aqui tem um manual muito bom. Aqui no curso eu vou dar várias introduções, mostrar vários layouts. No fim, o mais importante. Para ficar bom em posicionamento com CSS é treino. É treino e não reclamar que o CSS é ruim. O CSS não é ruim. É você que tem uma deficiência no conhecimento e não sabe o CSS. Beleza? Se você aprender, você aprende a usar e aí você domina e você faz como você bem entender. Top? Então, não usa a desculpa que o CSS é ruim. Mas, normalmente, a gente usa essa desculpa quando a gente não sabe qualquer coisa. Eu também uso, beleza? É bem tranquilo. Ah, isso é ruim. Aí, depois que eu entendo, eu falo, isso aqui é legal. Então, vai com a ideia que isso aqui é legal e vai estudando. E aí, deixa eu voltar aqui para te mostrar só mais uma coisa que é bem interessante. Lembra o Space Aroute que a gente usou? Aqui, beleza? O Space Aroute, o que ele aplica? Ele aplica metade da borda aqui nas extremidades do que é aplicado entre os elementos. O Space Evening, Invening, É, Evelyn, acho que se lê assim, Evelyn, Evelyn. Talvez seja assim. Aprende inglês, beleza? Aprende inglês na marra, na porrada, mas aprende. Espaços são exatamente iguais, tanto nas extremidades quanto no meio, beleza? O Space Between não tem espaço nas extremidades, só tem no meio, beleza? É sempre o mesmo peso. O Center centraliza, né? Sem espaço entre os elementos. O Flex End vai para a direita e o Flex Start vai para a esquerda, top? Então, é assim que é os comportamentos. Aí você pode testar, normalmente o Space Aroute funciona um pouco melhor, no nosso caso funcionou muito bem, né? Top? Então, é isso que eu queria mostrar nesse vídeo. Valeu, obrigadão. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Estuda bastante sobre Display Flex, Display Line, Display Block. Tem vídeo no YouTube lá, youtube.com.br. Tem vídeo aqui no curso. Eu vou tentar te passar todo o conhecimento necessário para você e como você se vira. Isso é o mais importante. Você tem que se virar e aprender a programar, aprender a fazer busca e tudo mais. Valeu, brigadão por mais um vídeo e bora para o próximo.